Olá pessoal, qual é o jornalista Marcelo Melo para o canal do Melo, aqui direto na redação do jornal Morro do Gel. E hoje estamos aí comemorando o feriado de Corpus Christi, quinta-feira santa. O Corpus Christi foi criado pelo Papa Urbano IV no ano de 1264 para celebrar o sacramento eucarístico, né? E essa data é celebrada 60 dias depois do domínio da Páscoa, pela Igreja Católica. O Papa Urbano IV, no ano de 1264, criou essa data. E o Corpus Christi tem como tradição, em várias cidades, Minas Gerais e do país, de competição dos sapetes, usando areia, argila e outros materiais pela comunidade. Em Molevade, isso ocorria dos anos 70 até o início dos anos 80, começava a confecção à noite, às 10 da noite, terminava na madrugada. Hoje não. A confecção é feita apenas de manhã cedinho, né? Como essa foto mostra aqui, de dois anos atrás, aqui no Ejapiro Vargas, a confecção dos tapetes. Hoje começa de manhã cedinho, lá para as 4, 5 horas da manhã e acaba, né? Depois tem a profissão. Mas na nossa época, nos anos 70 e 80, sob a coordenação do saudoso professor Guido Valamiel, que tanto fez pela nossa cultura, começávamos às 10 da noite. E eu tenho história, né? Para contar um pouco da confecção dos tapetes. E essa crônica eu escrevi há alguns anos. E hoje encontrei nos meus arquivos das lembranças boas de nossa juventude. Então eu olhei um pedacinho. Feriado de Corpus Christi. Hoje, feriado religioso. Dia de Corpus Christi, quando os católicos elevam o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E além da importância dessa data para os católicos, para mim tem um significado que vai além. Que nostalgia, saudade. Mesmo que possa parecer o que o meu sentimento tem do profano, mas não. Apenas uma boa recordação que durou ali, entre o final da década de 70 até o início dos anos 80. Em minha malevade, quando morava em BH e vinha numa quarta-feira à noite, na véspera de feriado, e já embarcava em Carneirinhos, antes mesmo de ir para minha casa no bairro Vila Tanque. Ali eram confeccionados os tapetes, na avenida Wilson Valenga. Começava pela madrugada e só terminava ao amanhecer de quinta-feira, o dia de Corpus Christi. E havia um grupo, que éramos eu, os irmãos Ema e Toninho, os irmãos Baiano e Tissão, Gerson, que é o povo da Alitina Pizzaria, e eu e o Zé Willis, na Vila Tanque. A gente saía por volta de duas da manhã, e no meio da madrugada íamos para o Thomas Vitaminas. Thomas era o poite da época da moçada, ele ficava ali na Getúlio Vargas, Geraldo Miranda com a Getúlio Vargas. E às vezes reunia o baiano, hoje professor de inglês, tocando o seu violão, e tínhamos um repertório modéstia à parte, muito bom, né? A gente tocava, era o Seu Valença, Fagner, Belchior, Gonzaguinho e João Bosco. E tomando vodka mazuca, que o dinheiro era curto, então era vodka de peça de qualidade, uma caixa acima, uma cervejinha, ficava ali de duas até cinco, cinco e meia. E só terminávamos quando o baiano literalmente arrebentava a última corda do violão, aquela lá de baixo, ela é vodka que é, eu não sei. É a última, ela dava aquela tocando Morena Tropicana, que era a última, a saideira de Alceu Valença, e ali acabava o show por volta de cinco horas, cinco e pouco da manhã. A turma de carneirinha ficava daqui, né? E eu e o Zé Willis subíamos a pé, mas antes parávamos ou na padaria Globo, na Alvorada, para pegarmos aquele sanduba, bisnaga de sal, com salame e guaraná. Essa é a lembrança dos corpos críticos que eu tinha mal levado entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Muita nostalgia e a saudade do nosso amigo Guido Valamiel. Então, porque isso é uma homenagem à nossa turma, né? Zema, Toninho, Tição, Baiano, Pós e Alíria. Grande turma. Então, é isso aí. Vamos rezar nessa quinta-feira, pela pandemia, ficarmos livres disso. Esse ano, nem tapete, né? Tivemos a confecção justamente por esse problema. Enquanto isso, vamos rezando, parando, e pedir a Deus para que tudo passe. E aproveitando, visite o nosso canal, o nosso site também, morrodogeo.com.br, onde temos toda a história de João Moravate. E inscreva-se no canal do Melo, beleza? Estamos aguardando a sua assinatura. Um abraço a todos e até amanhã. Se Deus quiser.